Tô lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão a gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram nóias Tô lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão a gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram nóias Desde meu primeiro vídeo eu vi minha vida na bandeja Assim que eu tô a ser cobrado Sucesso que um gajo almeja Miúda vai com calma Eu já não sinto mais amor Tanta ansiedade no meu corpo Tu não sentes a minha dor Quantas vezes eu caí à procura do meu valor Quantas vezes eu tive triste Fingindo um bom humor Quantas vezes me pintaram Me fizeram de bandido Quantas vezes me julgaram Sabendo que eu tô ferido Tanto ódio na minha cara Perdi meu próprio domínio Viram que eu já tava à frente Quebraram meu patrocínio Demônios tão lutar comigo Esse não é meu destino Esses tão lutar comigo Sabotaram todos os planos Depressão bateu as portas Quando a minha mãe se foi Alguém pra orar por mim Os joelhos já me dói Muita dor nos meus olhos Não sei como isso apaixona Ando trancado no quarto Refletindo minhas nóias Tão lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram lojas Tão lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram lojas Tô lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram nóias Tão lutar comigo Alguém deve sentir a minha dor Tô preso nas minhas nóias Tão gozar comigo O mundo nunca sentiu minha dor Também nunca foram nóias Tão gozar flipop Tão gozar Véxame Tôs mal Tão gozar Tão gozar Legenda por Sônia Ruberti